tá esperando todo mundo entrar. Olá meninas e meninos, vamos fazer uma live com vocês hoje, conversar um pouquinho, querem conversar com a gente, vamos mandar umas perguntas? Primeiro nós vamos agradecer, com certeza. Eu tava dizendo pra ela, eu tenho que mandar hoje 50 mil beijos, porque hoje fechamos em 50 mil inscritos, então meninas, sintam todas beijadas, meninas e meninos, todos beijados por nós, cada um no seu coração, por participar e fazer parte desse grande projeto de amigos, de pessoas que seguem a gente e querem aprender um pouquinho com a gente, e eu aprendo muito com vocês também. A gente aprende bastante também. Cada dica que alguém dá, cada crítica que alguém faz, a gente aprende junto, a gente tenta melhorar e com isso aprende junto. Então, se vocês têm algumas, ainda algumas dúvidas, sempre tem, né? Eu sempre tenho. Então, aproveitem esse nosso bate-papo que nós vamos fazer agora e fiquem com a gente, conversando com a gente. Rumo a 100 mil, falaram ali. Rumo a 100 mil. A tal placa de 100 mil, que eu não sei como é que é, então rumo a 100 mil, pra quem não sabe... Compartilha aí com os amigos, com as amigas costureiras, ou que gostam de fazer artesanato. Compartilha aí pra ajudar a gente também. E hoje é uma live pra agradecer os 50 mil inscritos e também pra poder responder as dúvidas de vocês. Tem muitas dúvidas e, às vezes, a gente não tá dando mais conta de responder nos comentários. Então, hoje é o momento. Se você tem alguma dúvida de algum vídeo, manda aqui pra gente, tá? A gente tá lendo todos os comentários. Deixa eu abrir aqui os comentários. Isso. As dúvidas lá na... Às vezes, são dúvidas pra vocês que estão nos acompanhando. Podem achar, ai, não vou perguntar isso, não é legal, é tão simples. Não é simples não, pra todos tem o seu interesse. Às vezes, a sua pergunta ajuda outros seguidores, né? Então, às vezes, a dúvida de um não é exatamente a do outro, mas que a hora da colocação acaba ficando útil pra todos. É só deixar as dúvidas aí. Estão mandando beijos, estão dizendo oi, estão dizendo que adoram os vídeos. Um horário diferente. Um horário diferente hoje, né? Mais cedo, é que pra cá, onde a gente mora, ontem foi feriado. E hoje nós estamos bem tranquilos. Então, a gente tá bem tranquilo. E a gente fez um horário diferente até pra aquelas que querem um horário um pouco mais cedo mesmo. A Maria Helena falou que tá entrando no grupo hoje. Então, boa tarde. Seja bem-vinda, Maria Helena. Seja bem-vinda. Tem muitos vídeos. A gente atingiu a aula 100. E fora da aula 100, a gente tem outros vídeos. Vários outros vídeos. Então, tem cerca de 350, né? Deixa eu ver. É, 300 e poucos vídeos. Mas, assim, direcionada com escrito aula, tem 100 e alguma coisa já. 101, eu acho, né? 316 vídeos e na aula tá na aula 101. Aí, hoje à noite, vai a aula 102. É, a gente tem... Eu tava anotando o que que eu tenho aqui já pronto pra mandar pra vocês. A gente tem alguns... Alguns, né? A gente fez um camisão vermelho ali, que tá meio xadrez. No tamanho plus size. A gente tem já pronto a aula de montagem, né? Porque ele já tá montado. E a gente vai entrar com a modelagem de camisa masculina. Vai entrar agora, essa semana. Aquele vestido de festa, que eu tô linda. Dizem a minha neta que eu tô igual uma princesa. Tava igual uma princesa. Então, aquele vestido de festa. Vai tá a montagem dele, num vídeo. A montagem daquela partezinha de cima, o cropped, em outro vídeo. E eu quero fazer uma modelagem de uma calça masculina. Ah, feminina. Feminina, desculpa. Me diz também nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês querem falar também, que continue falando sobre as vendas lá, que a gente tava falando também, pra ajudar quem tá começando. Ou se você quer alguma aula específica de alguma coisa que a gente ainda não fez aqui no canal. Se não fez, eu vou atrás pra fazer. Tem muita coisa ainda, né? Pra gente fazer. Daí eu vou atrás pra fazer, porque eu gosto de coisas novas também. Então... Pediram também bastante com bojo. Forro de bojo, coisa com bojo. Como forrar bojo. Outro dia eu li um comentário de uma menina que falava... Natália falou um beijinho de Portugal. Adoro suas aulas. Um beijo, Natália. A Terezinha falou que é de Patos, Paraíba. A Maria falou que... Maria Dalva falou que é de Amambaí. Olha... Tudo longe de mim, né? Mas sejam todas bem-vindas. Gente, a gente não acreditava que ia ter mil inscritos no canal, né? É. Primeiro foi mil inscritos. Quem já viu as outras lives aí já sabe que... Daí a gente já estamos hoje, já fechamos 50 mil. Então, estamos bem satisfeitas com o resultado em relação ao que a gente consegue passar. O que mais, eu acho que o que mais deixa a gente feliz é saber que vocês montam as peças que nem aquela menina veio e falou que a mãe dela fez um vídeo, um vestido pelo nosso vídeo. Então, isso deixa a gente muito feliz, assim, de saber que vocês estão conseguindo executar e que está dando certo na casa de vocês. Isso mostra que a gente está conseguindo também ensinar certinho. O objetivo é esse. É atingir realmente, ensinar de uma forma que você, de longe, consiga entender. Porque aqui perto, aqui na mesa, é tudo muito fácil, né? Eu estou do lado da aluna. Eu digo, não faz aquilo, faz aquele outro. Mas, assim, de longe, eu tenho que passar de uma forma que vocês consigam me entender e consigam montar a peça. E até modelar, que é o desafio de todos. Eu percebo isso nos comentários dos grupos, que o desafio da maioria é a modelagem. Se dediquem à modelagem. É bom, é gostoso. E a hora que você pegar o jeitinho, você tira de letra, tranquilo, qualquer peça daí. Quando você vai costurar o casaco xadrez, a De Carla perguntou, é hoje? Ah, o camisão? O camisão de xadrez sai hoje. Sai hoje. Hoje é 8h e 7h da noite. Está pronto o vídeo. E, para quem não sabe, no domingo a gente mudou o horário dos vídeos. Ele sempre vai sair às 7h da noite também. Estava marcado às 11h da manhã, só que não estava dando certo para a gente esse horário. Então, é segunda, quarta, sexta e domingo. Às 7h da noite sempre tem vídeo no canal. Às vezes eu atraso um pouquinho. Eu ia dizer, é para ser. É para ser isso. A gente está trabalhando para ser mais fiel a isso com vocês, tá? Deixa eu ver. A Luísa falou que é a primeira vez dela aqui, que você ensina super bem. A Maura falou que é de Sorocaba. A Leonita de Florianópolis. A Catarina. Nós somos de Aiville, né? Tem muita gente que chega e não sabe que a gente é de Aiville. A Renayda está perguntando se a gente vai fazer bóri. Bóri adulto? Acho que é. Essa semana uma aluna minha quis fazer um e a gente fez, mas me deu uma inveja de pegar aquele montagem dela e fazer um vídeo para vocês, mas eu não posso pegar das alunas, porque tem alunas que não querem aparecer, né? Enfim, aí eu vou fazer sim, vou fazer um bóri adulto para vocês. Tá, eu vou, enquanto vocês não mandam as dúvidas, eu vou pegando as dúvidas que tem nos vídeos já postados aqui, né? Vou botar aqui a sugestão de bóri. E a Rita, Rita Scarassati pediu o saruel, calça de saruel. Eu vi no comentário, talvez foi ela, não lembro o nome de quem era, que pediu, aham, o saruel. Já fiz, porque eu tenho um jovem, um filho jovem e ele fiz no masculino, na verdade, né? Que nem a Sandra perguntou aqui na aula do Saia 8 Panos com Recorte para fazer ensinando zíper. Tem muita gente nova no canal que está chegando agora, que às vezes vem pedindo algumas coisas que já tem nos vídeos, já tem no canal. Então vai em playlist, em aulas de costura ou artesanato, vê lá o que você está procurando. Eu acho que é dicas de costura que tem zíper, tem algumas coisas bem... Colocação de zíper tem uma... Não, mas a playlist, eu posso fazer uma playlist só do zíper, talvez. É, porque daí tu botaria, né, nossa gestão, botaria o zíper invisível, botaria o zíper de jaqueta, botaria o zíper de bolsa. É, tem muita coisa já gravada, mas às vezes eu vejo que o pessoal fica procurando e não acha. Então vou tentar melhorar as nossas playlists, mas se você ir no início do canal, o playlist vai estar lá e é só vídeos daquilo. Se você apertar o play lá, é só vídeos daquilo ali mesmo. Mas está anotado aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver se alguém manda mais perguntas. Vai ter a costura do vestido de festa? Vai. Vai. O que aconteceu? O vestido de festa, se a gente fosse postar em um vídeo só, eu acho que ia dar três horas, né, de vídeo. Até porque vocês viram que a saia daquele vestido de festa é uma saia godê. E ali eu tenho que explicar detalhadamente como você chega aquele volume embaixo. E é longo. Tem a modelagem já, né? É, então daí a modelagem dele, não sei se entrou direto na montagem, né, a modelagem da saia. Modelagem? Da saia do vestido de festa. Aquela que tu disse, mãe, como pegou grande aqui na mesa. Foi na modelagem já. Já entrou? Então, ele é simples de montar, não tem muito segredo. Aí vai ter a segunda parte que vai ser montando, costurando todo o vestido base, que deu quase uma hora também. Na verdade eu tentei enxugar ao máximo para não ficar tão grande os vídeos. Então por isso que às vezes a gente separa por partes. E a última parte vai ser a parte do crop de... De renda. De renda rosa lá. Que ali naquele... É interessante para quem quer entrar no vestidos de festa, que tem muita gente querendo entrar agora. E é uma sugestão, meninas. Dá para ganhar um dinheiro legal porque, como eu já falei anteriormente, o trabalho é o mesmo. Só que é um tecido um pouco mais nobre. E tem os detalhes. Ali naquele crop tem aquelas alcinhas atrás, que são de minis botões. Isso ali é de umas dicas ali também como fazer. A Egler, ela queria uma saia e fazer com cós anatômico. Saia e fazer. Entendo. É, ela tem aquelas saia jeans com botões na frente e ela é e fazer. Só o cós não é anatômico. É, bota ali para mim fazer uma playlist só de saí. Saí e fazer. Né? Que daí fica mais fácil de vocês conseguirem achar os vídeos. botão anatômico. Então, daí. Só que daí a pessoa não sabe como procurar no canal, entendeu? Gosto. Isso. Porque está só aulas de costura. Se você quer ver todas as nossas aulas, vai na playlist aulas de costura. É, poderíamos separar tudo por item, né? Separar por item, bermuda, calça. Tudo que é bermuda numa, tudo que é camisa em outra. É interessante, porque daí a pessoa já vai direto, é. Tem muita gente perguntando como é que faz para ter contato, assim, com a gente. Ou WhatsApp, alguma coisa. É só pelo Instagram, então, é arroba ateliê da Dendraline Artesanato. Se você quiser seguir lá, a gente está tentando também fazer mais stories lá para vocês. É bora infantil, que a Renayda quer. Não tem lá no outro. Fofurinha Kids também. Não, mas tem lá nesse aqui. Nesse tem, mas é o masculino. Não, tem aquele azul, selva. Tem. Pois é, tem rapazinho. É, então. Tem rapazinho. Saia Godet com pregas. Estou meia perdida em fazer uma. A Carla falou. E com pregas na cintura, Roseli? Carla. Carla. Detalhe. A saia, eu devo ter. A saia Godet, a simples, a tradicional. Godet com pregas. Eu tenho ela naquele vestido de... Que tem aquela saia, aquele vermelho, o nome dele. Esse aqui? Ele está com o vestido o quê? Esse aqui? É, está com saia. Costura o vestido mulet. No vestido mulet. Aula 92, 93. Isso. 92, 93. Tem como desenhar a saia. Mas, é uma saia com a cintura tradicional. O que você precisa além disso? Acrescentar o tanto da prega que você vai fazer. Por exemplo. A cintura lá, vamos dar um exemplo. Eu não tenho lembrança. Ele está com uma cintura para 70, vamos supor. Quanto que cada prega vai pedir? Aí, você pega aquele tanto e acrescenta como se fosse cintura. Aí, claro, vai ficar grande. Depois que você fechar as pregas, vai voltar para a cintura. Fica muito lindo. E fica com toda aquela roda embaixo. Então, se você pega uma saia tradicional, você faz ela. Mas, você tem que acrescentar a quantidade de prega. Se é só na frente, só na frente também tem. Tudo isso, você vai ter que fazer. Mas, a gente pode pensar em fazer um vídeo também. Essa semana, também surgiu a dúvida da margem de costura. O pessoal pergunta bastante para ti sobre a margem de costura que você deixa nos moldes. Sim. A margem de costura, após o desenho de modelagem, se você tirou ele bem justinho, você tem que deixar. Aí, aconteceu que eu tirei de alguém que eu não deixei margem. Aí, alguém comentou. E com razão. Eu tirei folgado e por cima de uma peça que ela estava usando. Vejam. Então, não precisei deixar. Até porque eu não sou uma pessoa que come muito na costura. Então, eu tirei só uma margenzinha pequenininha. E deu certinho. Mesma coisa. Acho que foi a bermuda masculina com aquele cordão dentro, né? A Elizabeth pediu para você mandar um beijo para a sobrinha dela, Esmeralda. Oi, Esmeralda. Beijo. A Elizabeth pediu para eu dar um beijo para você. Ah, e a Carla pediu se tu puder fazer um vídeo desse da Saia de Prega. Tá bom, né? Pelo menos só modelagem, né, Carla? Sabe qual é a minha maior dificuldade de fazer um vídeo? Vocês percebem que eu faço quase sempre plus size e sob medida. Porque eu não tenho uma modelo assim menorzinha aqui na ateliê. Tem as alunas, mas daí eu não posso usar elas. Mas qual é a tua cintura? Manda para mim a tua cintura. Aí eu já faço um vídeo pensando na tua cintura. A Luísa quer camisa social masculina. Já está no planejamento aqui que a gente vai fazer uma masculina. Ela deve sair na segunda ou na quarta-feira esse vídeo já. Porque tem os dos vestidos ainda para sair também, né? Pode ser a modelagem. Agradeço muito. A Vera Lúcia perguntou qual o tecido mais indicado para um terno de casamento. Eu não sou muito boa de tecido. Falo a verdade. Eu vou na loja e lá eu vou muito atrás da sugestão da própria vendedora de loja. Que afinal de contas ela tem contato direto com os tecidos. Mas tem vários. Tem desde o Oxford, que é um tecido mais barato para quem quer fazer, de repente, um infantil, uma coisa para treinamento. Como um tecido mais, né? Um gabardine, um tecido mais nobre. Então, eu pretendo fazer. Não vai aparecer já em vídeo. Um paletó. Um blazer para o meu filho que quer ir em um casamento e está me perturbando o que é que eu faço. E de repente eu até faço. A Maria falou que é para dar joinha. Concordo, gente. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Para a gente poder conseguir agora chegar a 100 mil inscritos. E comentário lá no final do vídeo é muito importante também. O YouTube vê isso como uma forma de vocês estarem em contato. Então, ele avisa vocês das novidades que estão vindo aí. E é bom para a gente ter um feedback. Que nem foi quarta. Eu postei um vídeo e travou lá. E o pessoal já mandou para mim lá que travou. Então, isso é muito bom para a gente saber como está indo. A gente sempre tenta melhorar a qualidade, a edição, tudo, né? Temos Facebook e Instagram. A Teleda de Artesanato. Joga lá que você vai achar a gente, tá? Lá até é mais fácil. Acho que até de comunicação, né? Sim. No Instagram eu sempre respondo. Todo mundo que manda direct para a gente lá eu respondo. Estou sempre postando dicas lá também. Stories. E é isso. Mais alguma pergunta, gente? Essa live é de 50 mil inscritos, né? Para quem chegou agora, que está aqui. A gente está agradecendo. Todo... A gente... Na verdade, a gente fez com 10 mil inscritos a primeira live. Aí depois, ah, vamos fazer com 20. Aí com 20 mil inscritos a gente também fez outra live. E agora, cada 10 em 10, a gente está fazendo uma live aqui para poder responder as dúvidas de vocês. Já tem vídeo de bolso embutido? A Vera Lúcia perguntou. Na verdade, eu queria fazer um vídeo só de bolso. Eu era um instinto que eu queria fazer aquele de linha. Projetos não tem muitos. Mas eu não sei, eu acho que tem. Não, não tem. Não, vídeo de bolso embutido. Tem calça do Matheus, mas acho que não é. Não, nenhuma, não. Os bolsos que foram feitos em algumas peças embutidas não foram passados como detalhe de bolso embutido, né? Ai, gente, então é isso. Tem bem pouca gente na live, né? Porque esse horário também não é muito bom, né? É o horário também. É por isso que a gente quis fazer nesse horário. Para a gente ter até um... Fazer um estudo qual o melhor horário para vocês estarem juntos já e participando e acompanhando. A gente optou por esse horário nesse dia de hoje. Que mais de novidades? Contou tudo aí já, não? Aqui eu acho que sim, né? Eu quero fazer a calça feminina, eu quero fazer... Alguém me pediu para fazer uma... Eu chamava no meu tempo de salopete. Ela é mais cavadinha para usar com uma manga por baixo. Eu estou com tecido ali, eu queria fazer esse. Eu vou pensar se de repente eu faço esse mesmo, tá? Mas... Aí tem os blazers aí, o blazer simples aí na... Vocês acompanharam aquele... Esse aqui já está no canal, né? Ai, olha gente, eu ganho um monte de roupa. É. Cada live eu apareço com uma roupa nova que a minha mãe fez, ó. Esse aqui foi feito com o molde, como vocês acompanharam, quem não acompanhou, com o molde do blazer simples. Eu transformei o blazer simples. Por isso eu volto a falar para vocês da necessidade de vocês terem um certo conhecimento de modelagem. Adaptação do molde, né? É, foi uma adaptação de molde. Eu devo fazer um vestidinho agora também com uma nova adaptação de um molde já pronto. De uma peça que tem... Eu gosto de aproveitar aqueles moldes. Eu guardo todos. Eu gosto de aproveitar para vocês terem uma ideia que vocês não precisam estar comprando ou, né? Adquirindo sempre moldes novos. Vocês podem ir partindo daqui, né? Daquele ali. Então é isso, gente. Deixa o seu like, já pedi e peço de novo. Se gostou, se não gostou, também deixa, tá? Um beijo para todos. É uma forma da gente ter um feedback de vocês, tá bom? Um beijo. Esperamos vocês na próxima live com 60 mil inscritos, né? Se Deus quiser. Então, quando fechar 60 mil inscritos, já fica ligadinho que em breve tem outra live aqui, tá bom? E hoje sai o vídeo da costura do camisão xadrez. Às 7 horas da noite, já deixa para despertar ali no seu celular que todo dia às 7 horas a gente vai ter vídeo. Tá bom? Beijo. Beijo para vocês.